E por fim, voltar ao que devemos ser Maiana! Maninha! Mana! Não há tão boicinho! Nunca mais voltavas! Só foram três dias! Mas encontrei isto! É uma antiga ilha amaldiçoada por um deus sedento de poder! Pisar a sua areia quebrava a maldição! Unindo o nosso povo novamente! Eu sei o que devo fazer! Da Disney! E se tu não voltares? O oceano liga-nos! Não há sítio, vá para onde for, em que não estejas comigo! Toma! Leva um pouco de casa contigo! Em novembro... Preciso de uma tripulação! Boa! Um agricultor! No mar! Boa! Vou com a baiana! Então, Caracóis... Maui! Posso ouvir um tchê-ru? Encontra o teu caminho! Vamos enfrentar monstros loucos! Deuses jangados! E caca! Moura! Falcão! Gigante! As vossas caras! Tchê-ru! Encontra a tua força! Uma humana não pode quebrar a minha maldição! Agora até sinto falta do monstro de lava! Vamos lá! Encontra o teu chamamento! Se tentares reunir o povo do oceano, ele destrói-te! Isto é maior do que os antepassados! Maior do que nós! O oceano inteiro está a contar connosco! Disney Goiana 2! Preparem-se para mudar o rumo! Não estou a brincar! Alguma coisa te distraiu? Só nos cinemas, 28 de novembro!